Um estudante de psicologia de 26 anos foi preso em flagrante em Foz do Iguaçu. Ele é suspeito de praticar crimes sexuais contra mais de 300 crianças e adolescentes em todo o país. O estudante usava jogos online para atrair as vítimas. O suspeito foi preso em casa. As investigações identificaram mais de 300 vítimas por todo o país. A maior parte dos casos acontecia pela internet. O homem convencia as crianças, geralmente meninos de 7 a 11 anos de idade, a tirarem a roupa e a praticarem atos sexuais sozinhas. Tudo era gravado em chamadas de vídeo. A polícia encontrou cerca de 1.700 arquivos de pornografia infantil armazenados com o homem. Boa parte das gravações eram feitas por ele mesmo, já que o próprio suspeito aparece nos vídeos. Agora a polícia quer identificar quem são as vítimas e também como esse conteúdo era distribuído. Quem recebeu o material? O suspeito é estudante de psicologia. Ao lado da cama dele, os policiais encontraram um livro sobre linguagem infantil. A suspeita é de que ele estudava técnicas para persuadir crianças. Segundo a polícia, mais de 1.700 arquivos com pornografia infantil foram encontrados na casa do suspeito. A Rafaela Chuinka tem mais informações. Uma boa noite para você, Rafa. Conta para a gente como é que a polícia chegou até esse homem. Oi Camila, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. A polícia informou que utilizou técnicas cibernéticas. Além disso, contou também com o apoio de autoridades dos Estados Unidos. Esse homem de 26 anos, ele usava de jogos online para atrair as vítimas, crianças brasileiras e também estrangeiras. Na casa desse jovem estudante, então, foram verificados equipamentos como celulares e também computadores. E eles encontraram vários arquivos e conteúdos que seriam de pornografia infantil. Esse jovem estudante de 26 anos, então, ele está sendo investigado pelos crimes de pornografia de vulnerável. Além de pornografia também de estupro, né? Também de crianças e também o fato dele acabar fazendo a comercialização. Ou seja, tinha o armazenamento, ele gravava e ainda acabava passando para outras pessoas. A justiça disse que esse trabalho está sendo em sigilo e por isso não deve divulgar os dados. Desse jovem estudante de psicologia da cidade de Foz do Iguaçu, Camila. Obrigado, Rafa.